Então, a Gisele pediu para falar um pouco sobre esse filme. O Joe Wapichatpong é, às vezes, considerado em conexão com o realismo especulativo. Ela me pediu para escrever, para falar um pouco sobre o realismo especulativo, alguns elementos do filme que a gente viu hoje. É um filme que tem esse poliestilismo suave e sereno, em que as coisas vão se transformando em grandes dramas e rupturas. E um elemento muito interessante que a gente estava conversando é um elemento da ontologia plana, porque todos os elementos, todos os personagens, os fantasmas e os não-fantasmas, os vivos e os mortos, e também, em parte, os que permanecem humanos, os que fizeram a transição, aquele que fez a transição para o animal, todos eles, é como se eles estivessem no mesmo plano, no mesmo... não tem uma hierarquia ontológica entre eles, independente do... independente da trama mesmo e das situações cotidianas em que eles estão. Então, cada um deles vai... interage no meio em que eles estão interagindo e não tem uma... não tem uma espécie de ritual de transição entre um tipo de tela, um outro tipo de tela, um tipo de cenário, um outro tipo de cenário, um tipo de estilo, um outro tipo de estilo, como não há uma transição entre um personagem humano e um personagem não-humano. A realidade especulativa é muito... é um movimento que é muito centrado numa espécie de ressaca de início do século XXI, com o... com a fixação no humano, né? A fixação do pensamento no... no que é humano, no que é... no que é do interesse humano, no que é da importância humana, no que é o acesso humano. Então, o relismo circulativo está muito associado a essa... a essa espécie de pós-humanismo, ou uma espécie de... tentativa de romper com um antropocentrismo bastante... bastante comum no pensamento dos últimos três séculos. O relismo circulativo, a época do relismo circulativo, a origem dele, geralmente se data no ano 2007, é mesmo uma época de... de ressaca disso tudo. Que é um pouco diferente, eu acho, da época que a gente está vivendo agora, e que isso já está um pouco mais entendido de uma outra maneira, e se trata de olhar para essa época do humanismo com outros olhos, encontrando as exceções. Mas essas exceções são interessantes de você pensar nesse filme também, porque tem vários... tem vários elementos, alguns, assim, mais evidentes para... para mim, por exemplo, a gente falou um pouquinho como em Tarkovski, em Drogianópolis, ou seja, de alguns elementos que são elementos que um pouco estendem, dilatam, de alguma maneira arrebentam com o tempo humano. Por exemplo, trabalhando a demora, trabalhando a rapidez surpreendente, e que são coisas que esse filme, em partes, também faz referência. Acho que tem muitos elementos dessa... dessa ruptura com o humano nesse filme, e também esse elemento do animal, que é uma coisa que tem a ver com o cinema, se transformar numa coisa selvagem. O diretor parece que estava associando esse filme ao fim do cinema, num momento em que estava todo mundo passando para o digital. O filme foi filmado em 2009, 2010, e... e... o filho do tio Bonbi, ele... ele vai para a floresta com a câmbara, e é a câmbara que transforma ele num... num outro primata, o que faz com que os olhos dele se dilatem, e... é... então, é a câmbara que faz a... a transição, o... o devir animal, se vocês quiserem, e... e... que é um devir, também, completo, porque ele está lá falando com... com eles nessa reunião de família, como a gente estava comentando, que tem... as fotos a serem vistas, mas ele... é... é... um personagem que passou por essa transição, mas essa transição deixou ele menos membro da família, menos capaz de... apreciar as fotos... do álbum. é... então tem esses elementos todos, né? desse... desse pós... é... desse... desse pós-humano, dessa ressaca com o humano, que foi o... o realismo especulativo, que era mais ou menos que, enfim, em certo sentido, 2010, 2011, mais ou menos o... o apogeu da repercussão desse movimento, né? Que hoje, um pouco, já se... desluiu, já se... já se... quebrou em... um monte de caquinhos. É isso. que... quebrou... 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 quebrou...